Oi, gente! Apareci! Ó, eu dei uma sumida, mas eu vou explicar pra vocês. Teve a festa da Halp, que foi uma correria, e aí eu não consegui filmar e tal, e daí... Né, nos dias anteriores foi uma correria por causa do preparativo e tal. No final de semana tinha gente em casa, também foi correria. Aí na outra semana teve mais um monte de coisa, teve festa, teve aniversário, teve um monte de coisa. Teve o show do Kiss em Curitiba, teve o Natan, que ele veio pra cá, ele vai embora amanhã... Amanhã não, terça-feira, no dia 3 de maio. E, enfim, gente, deu uma bagunçada aí na minha dieta, no meu foco. Então, perdi um foco pouco, tipo, em alimentação, em exercício, em tudo. E daí por isso que eu não filmei pra vocês, também porque tava muita correria, muita loucura. E daí também deu nem tempo de filmar as minhas escapadinhas, mas foram várias, tá? Bastante. Perdi o foco, assim, legal. Desde o último update que eu dei pra vocês aqui de peso e tal, eu não ganhei mais peso, pelo menos, com as minhas furadas e escapadas aí da rotina. Só que também não perdi, né? Então, fiquei na mesma, então tá na mesma situação. Bom dia, pessoal. Biscoito de arroz com creme de ricota e iogurte toquitativa de limão, zero. E temos um cheleiro aqui. Oi, cheleiro! Oi, que dia! Aqui temos uma salada com tomatinhos, temperada com um molho com pesto. Temos de ló, arroz e carne com um creme de leite. Boa noite, galera. Estamos aqui na casa do vovô e da vovó. Oi! Oi, papai! Oi, vovô! Oi, oi! O mozão tá aqui. Oi! Mamãe tá ali. A vovó e a Cristal estão pra lá. A hora que elas voltarem, eu mostro. Hoje... Nossa, vovô, hoje mais, até. Mais, por favor. E aproveita e vai pra agora, né? Oi! Vou ficar 30 dias sem poder ver. A outra mais gostosa. Hoje é aniversário de casamento do vovô e da vovó. A gente tá aqui pra jantar junto com eles. E eu estou tomando um chazinho verde sabor limão. Papai tá fazendo churrasco. E a gente tá provando umas cachaçinhas. E a gente tá provando cachaças porque a gente vai começar a vender pela cervejaria. Cachaçinhas da Raupe. E a gente tem que degustar. A gente vê o que a gente gosta. Tô tomando esse... Tô tomando esses chazinho. Oi, vovó! Estamos degustando o pão de alho também. Tô tomando esse aqui que é o de pimenta, sei lá. Tem de vários sabores. A gente tá fazendo confusão. Bom dia, pessoal. O café da minha hoje vai ser no carro. Eu tô comendo ovo com tomate porque eu passei mal até a noite. E daí o meu café da minha tia vai ser um negócio mais leve. E também um chá já. Oi, mamãe. Bom dia. Bom dia, pessoal. Almocinho de hoje, lasanha, arroz com carne, quiabo. Não, não é quiabo. Pouco não disso. Berinjela. Oi, pessoal. Janta de hoje, arroz, feijão, ovo cozido. Tipo, esse aqui deu bem errado. Quatro quibes e uma colher de creme de ricota. Oi, pessoal. Hoje a janta vai ser por minha conta, menos a carne que o papai vai fazer. Vou fazer batatinha no forno, berinjela e abobrinha no vapor. E quiabinha. E pinhão. E pinhão. Pessoal, vou jantar então. Aqui temos quiabo, creme de ricota temperado e a batatinha assada. Falta só a carne que o papai tá fazendo. Tô esquecendo de mostrar. De café da manhã foi um potinho de iogurte e uma banana. De almoço foi arroz, feijão, cenoura, berinjela, quiabo, carne e creme de ricota. Aí agora de sobremesa eu tô comendo esse docinho de leite. Estamos tomando uma cerveja de trigo com canela, fritos ou menos, que dá pra sentir só a canela. Aí eu pedi um cappuccino gelado, cristão cappuccino gelado com creme, papainado, só a cerveja. E a mamãe pediu um cappuccino quente. E isso que você tá comendo a cerveja? Um pedinho de palmito. Toma. Peguei um croce de quatro queijos. E a Cristão ficou mais fina de frango. Ó, veio recheada. Essa aqui, ó. Só essa aqui, ó. Tô salgada que eu pedi. Olha que bonito. Doce de leite com nós? Nossa, deve ser bom. Agora sim. Tem que pôr a mão do nosso... Uma caixinha, um sal, limão, racinha de limão. Temos aqui o nosso turasco. Uuuuh, que que é essa tarde? É a Patrícia, pode ir. Estou tomando uma cervejinha que eu mesmo fiz. Você pode enfiar aqui, ó. Não enfiei com ela. Não queima aí, ó. Palito. Pessoal, vem uma travessa. Bom dia. Café da minha, uma banana. E um alfajor. Temos geló fritinho, arroz, estrogonofe de frango. E um tomatinho também. Oi, galera. Cheguei da academia. Vou comer um prato de arroz com estrogonofe que sobrou do almoço. E tomar água. Foi. Saiu. Jantinha de hoje, sopinha da mamãe com a célula, mandioca, carne e um macarrãozinho. Bom dia, com esse iogurte e uma bananinha. Pelo programa, até o fim da semana que vem, a questão das compras... Cheguei em casa, vou comer pinhão. O potinho do pinhão tá aqui em cima e aqui embaixo tá uma caneca de café. Tô na cama pra comer café com leite. E aí, galera. Esse aqui é uma parte do meu almoço. Comi quatro bolinhos desse aqui. É de carne de porco. É um croquetinho. A gente tá fazendo uns testes lá na cervejaria. Achei que nem em casa eu vou comer salada. O restante eu guardei. Agora de lanche da tarde vai ser uma banana e um chá de... Esse aqui, ó. É calmante. Café da manhã de hoje vai ser aqui na cervejaria. Uma banana. Café com leite. Vou comer um pão liça. Uma marinha. Uma marinha. Marinha. Bom, gente. Então aqui está a minha última refeição do dia. Super nutritiva e balanceada. Café com leite. E pão na chapa. Caras, o que aconteceu? Puta merda. Limpei. Agora bora comer. Tudo certo. E vou assistir sério também. Bom dia. De café da manhã temos um café com leite e pãozinho com margarina, que eu adoro. Oi, gente. Hoje já é dia 15, metade do mês. E eu não vim aqui dar update pra vocês porque não teve update. Dei uma relaxada aí na dieta, em exercício e tal. E voltei no foco essa semana só. Então, eu fui na academia e tal. Comi direitinho, não sei o que. E eu vou passar pra vocês o resultado da minha última pesagem, que foi agora há pouco. Não lembro qual foi o último update que eu dei pra vocês. Enquanto que eu falei pra vocês que eu tinha perdido. Mas eu pesei agora e eu perdi 12,5kg. Então, eu perdi 12,5kg desde o começo. E no começo do mês eu fui na nutricionista. E ela também me passou update de medidas, IMC corporal, o que mais? Porcentagem de gordura e massa magra. E daí eu vou passar pra vocês a evolução da última vez que eu tinha ido lá com... Da penúltima vez que eu tinha ido lá com a última vez. Tô com minha colinha aqui pra passar pra vocês direitinho. Então, a penúltima vez que eu tinha ido foi 31,03. E a última vez que eu fui foi 5,05. Então, teve intervalo de um mês aí e alguns diazinhos. Perdi 2,9kg. IMC diminuiu 1,02. De massa gorda perdi 0,87%, que é 1,88kg. Massa magra ganhei 0,87%. E perdi 1,02kg. Cintura perdi 3cm. Abdômen perdi 5cm. Quadril 2cm. Aí, ponturrilha, coxa e braço perdi 1cm. Nesse intervalo de um mês. Então, é isso, gente. Esse foi o update. Você pode cortar um pouquinho melhor pra mim no ovo? Comendo um bolinho de cenoura. É de cenoura, né? Tomando café. Hoje a noite temos churrasquinho e mais pão de hélio. Esse pão de hélio aqui é outro que vai ser pra cervejaria pra testar, de outro fornecedor. E a gente tá provando. Já vou sozinho? Vou proar. É, olha isso. Temos aqui arroz, o franguinho que eu fiz ontem e couro flor com brócolis gratinado. Delícia! Vou pegar um pouquinho de sorriso. Bom dia, vou tomar esse iogurte, comer essa banana, tomar esse café do leite. Bom dia, bom dia. Almoço e a cervejaria de novo hoje. Cala. Olha, galera, vou comer um mingauzinho de aveia com banana e canela adoçado com o adoçante que meu pai fez pra mim. É maravilhoso. Eu vou dar um presente do mozão. Gente, esse é o presente do mozão. É presente de namorados e um ano de namoro junto. E eu tô dando agora um mês antes porque... Sim. Porque sim, exatamente. Porque eu não vou aguentar segurar até lá. Então é isso. Gostou? Gostou mais um? Eu amei, meu amor, obrigada. Mesmo? Muito. Não quer focar? Te amo. Ai, eu quero focar. Te amo. Eu também te amo. Bom dia, galera. Café da manhã hoje vai ser um pãozinho com queijo na chapa. E café com leite. Com o meu mozão. Oi, mozão. Bom dia. Bom dia. Era pra esperar? Não, não sei, só pode comer. O mozão voltou, gente. Graças a Deus. O que eu ganhei? É nossa música. O que eu ganhei ontem no meu mozão? O que é isso? Te amo. Também te amo. Eu também te amo. Não, não tem jeito. Não, não põe no meu braço. Arroz, feijão, calabresa, ricota e pão de óleo. Não esqueci de mostrar, mas eu comi esse alface com esse molho. A janta hoje foi eu e o mozão que fizemos. E agora eu vou comer arroz com frango. Oi, mozão. Peraí. Você que fez o arroz, né? Me ajudou a fazer o frango. Arroz tá bem molhadinho, do jeito que eu gosto. Mamãe lavou o alface. A salsinha sempre é boa. E eu fiz o molho da salada e os coisos do frango. E eu... O que você fez? Eu comi. Ah, eu vou pegar metade da coca pra dar pra pegar ela. Coco! O nocinho eu vou começar com saladinha de alface e esse molhinho aqui que eu fiz. Depois eu ensino pra vocês como que eu faço. E depois eu mostro o que eu vou comer depois. Agora arroz, feijão e filha da cebolada. Gente, eu fui numa dermatologista esses dias e daí ela passou pra mim do ano. As coisas pra começar a tomar. Que é esse remedinho aqui. Não é nenhum remédio. É probiótico com vitaminas. E esse daqui que também é suplementação de vitaminas. E daí eu vou colocar nesse meu negocinho aqui. Pra organizar, pra começar a tomar. Eu vou começar o tratamento. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês e dar update também do que eu tô achando. Se eu achei que deu diferença e não deu. Ela também passou um sabonete pra eu começar a usar. E um creme no rosto. Aí eu vou mostrar pra vocês em casa. Porque não tá aqui comigo agora. Outra coisa, né? Que tem a ver com glow up, autoestima, blá blá blá. Eu comprei piercings novos pra minha orelha. Aí eu troquei. Fui lá essa semana. Fui ontem lá pra trocar com a body piercer. Body piercing. Vocês entenderam. E aí eu troquei. Coloquei esses aqui. E daí esse aqui eu também comprei junto. Esse brinquinho. Aí eu mostro pra vocês em casa também os outros, ó. Mas é assim. Esse é torcidinho. Esse é liso. Esse tem brilhinho. E esse é uma pedrinha de brilho. Aí eu mostro os outros que eu comprei em casa também. Aproveitar e mostrar pra vocês como que está a minha pele. Eu tô com umas espinhas. Aqui. 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 Né? Ó. Uns cravinhos. Uns negocinhos meio inflamadinhos também. Ó. No queixo. Então esse é o antes da minha pele. Essa aqui que também é uma espinha que tá inflamadinha aqui na sobrancelha. E vamos ver se vai ter resultado. Vou fazer esse tratamento por dois meses. Aí eu acho que eu volto lá na dermatologista pra ela dar uma olhada. E eu vim aqui dar update pra vocês. Porque eu queria dar uma melhorada nessa pele. Que tá cheio de espinha, de monstro, de cravo, de um monte de coisa. Né? Queria a pele bonitinha. Gente, vim aqui então pra finalizar esse diário da dieta. Já começamos junho. E eu não vim finalizar porque eu fiquei doente. E daí eu não estava me alimentando corretamente. Porque ninguém merece ficar privando de comida quando eu tá doente. Mas o resultado desse mês então foram 14 quilos desde quando eu comecei. A academia deu uma relaxada boa. Agora que eu, né? Melhorar porque ainda estou no processo de recuperação. É da... Que eu estou doente. Eu espero voltar pra academia. E voltar com foco e tudo mais. Botar tudo em ordem de novo. Voltar pra rotina. Mas é isso, gente. Mesmo dando umas falhadas e tendo viajado. Aí que teve viagem esse mês. Que eu fui pro Rio de Janeiro no show do Luiz. Tem vídeo aqui no canal também. É... Mesmo tendo dado umas furadas assim. Tive resultado ainda e não saí tanto da linha. Mas é isso, gente. Então, mês que vem tem outro Diário da Dieta. Que vai começar também. E eu vou acompanhar pra vocês. Nem todos os dias são perfeitos. Nem todos os dias a gente segue a risca bonitinho. O que tem que seguir. Mas é isso aí. Não tem... Não tem como ser sempre certinho. Sempre perfeito, né? Essa é a realidade. Eu vou mostrando aí pra vocês. Espero que vocês se identifiquem. E é isso aí. Tá tudo bem. Dar umas vacalhadas de vez em quando, entendeu? Tá tudo bem. Não tem problema não. O... O... O segredo é manter o foco, entendeu? É... Depois que você der uma... Avacalhada aí. Que sai um pouco da rotina. É voltar. Tranquilo. Sem peso na consciência. É... E aproveitar o processo. Então, um beijo. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E... Daqui os dias tem outro. Diário da dieta aí. Até mais. E então, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.